Fala aí galera, beleza? Bom, estou aí em casa hoje aqui, terminando, finalizando de arrumar as minhas coisas mais uma vez para mais uma aventura Bicicleta diferente, coisas diferentes, vou explicar para vocês daqui a pouco o que eu estou levando, o que vai acontecer, como vai ser essa aventura Mas antes de tudo, quem vai dar a introdução disso é o Breno, é o cara que está trabalhando comigo aqui agora Um dos parceiros do canal, além do Pedrão, além do Simão, além de vários outros que também ajudam no canal aqui O Breno agora também faz parte do nosso círculo de parceiros E ele vai dar uma introdução do que a gente vai fazer do dia 3, que é amanhã, até o dia 9, domingo que vem Então ele vai dar uma palavra agora e depois eu volto Fala Rafinha, fala canal de bike, novidade grande que está vindo por aí Legal demais a ideia do projeto do Inca Divide, que eu já tive lá no passado e agora o Rafa está querendo voltar esse ano Então vamos estruturar isso, Rafael, como é que vai ficar o negócio? Eu olhei no site dos caras, eles já anunciaram um percurso de 1.600 km Esse ano é obrigatório, não tem a possibilidade de cortar caminho igual tinha no ano passado Mas de qualquer forma a gente tem que analisar todas as cidades que tem nos 1.600 km do Inca Divide Então onde a gente vai dormir, quantos quilômetros a gente vai fazer por dia E ter uma previsão de quantos dias a gente vai concluir a prova São no máximo 11 dias Ano passado eram 12, agora são no máximo 11 dias para concluir a prova É apertado, ano passado eu fiz em 8, mas mesmo assim se você não abrir o olho Esses 8 dias viram 12 e aí você é desclassificado Então eu acho que para a gente entrar melhor nesse assunto A gente vai ser boa a ideia de ir lá para a canastra agora A gente vai e testa as bikes Provavelmente as bikes que a gente vai usar agora A gente vai ter que mudar a configuração delas Porque a gente vai encontrar um tanto de erro Mas é interessante a gente ir lá para a canastra com esse olhar De fazer um simulado para o Inca Divide E a Serra da Canastra é um lugar incrível Lá é inóspito, dá para fazer vários quilômetros Sem encontrar a cidade, nem povoado nenhum É uma região preservada Eu passei lá quando eu estava terminando a minha viagem de um ano que eu fiz Lá foi o último parque preservado que eu passei E hoje lá já acontecem também um tanto de eventos de mountain bike E ultramaratona a pé que o pessoal faz Tem uma turma bacana fazendo isso aí já Mas vai valer principalmente para a gente simular Como que vão ser os equipamentos que a gente vai ter que levar Lá para o Peru em agosto, no Inca Divide Frio a gente não vai simular nada Porque as temperaturas são completamente diferentes Não tem nada aqui no Brasil que a gente consegue simular O que que tem no Peru Mas vale principalmente para a gente ver Como que fica a nossa parceria no projeto A gente não é legal a gente correr em duplo no Inca Divide Eu acho melhor a gente ir em categoria solo Não é assim uma prova bicho de sete cabeças Desde que você se prepare Então é legal a gente dar essas dicas para todo mundo aí na canastra Porque já tem uma turma grande de brasileiro Acho que cinco ou seis brasileiros já estão inscritos E para a gente fazer uma delegação grande lá vai ser bacana Cara, e como que vai funcionar? Aquele roteirinho que eu te mandei lá Você tem dois ou três dias para chegar em Capitólio E eu vou chegar em dois dias Porque para mim é um pouco mais curto A gente encontra lá em Capitólio Vai dar acho que 300 quilômetros para mim 380 para você A gente chegando em Capitólio A gente estrutura como que vai ser a nossa entrada na Serra da Canastra A gente vai fazer isso ali por São Roque de Minas E depois de São Roque de Minas É só a estrada de terra até chegar em Sacramento Que é a outra ponta da Serra da Canastra Cachoeira, Serra Preservada Os caminhos lá são bonitos para caramba Vale muito a pena a gente aproveitar esse trecho da Serra da Canastra Porque ele é muito bonito Muito histórico É uma coisa bem legal E a paisagem que a gente vai ver no Peru é muito diferente Mas é legal do mesmo jeito É bacana pra caramba Essas aí são algumas imagens de quando eu corri no ano passado Lá no Peru Esse pontinho minúsculo aí na imagem sou eu Bacana pra caralho Recomendo demais a gente ir nessa prova Vamos que vamos, Rafinha Valeu demais Rafinha, brigadão Vou continuar aqui estudando percurso Estudando tudo E principalmente agora para a Canastra E vamos que vamos A gente faz isso aí junto Vai ser legal Bom, esse vai ser o nosso rolê A gente vai fazer um bikepacking Das casas, né Respectivas casas Eu vou sair daqui da minha casa Ele vai sair lá da casa dele A gente vai se encontrar em Capitólio E lá de Capitólio a gente sai Fazer mais um rolê De mais alguns dias aí Na Serra da Canastra Bom, e eu Pra mim vai ser uma novidade Porque eu nunca saí de casa pedalando Sem suporte nenhum Então a gente vai sair Com as coisas necessárias e básicas Pra poder chegar nos lugares Pra poder tomar banho e descansar O nosso estilo de bikepacking Vai ser bem no estilo Seguindo a linha do Inca Divide Que a gente vai participar A prova vai rolar em agosto É uma prova Como ele explicou É uma prova diferente De tudo que a gente já viu E ele já participou no passado Até por isso que eu convidei ele Pra gente já aproveitar O expertise dele E aí eu arrumei Algumas coisas bem básicas aqui E como eu disse Vai ser uma novidade Eu sair pedalando de casa E rodar 400km Até Capitólio E a gente fez um roteiro Mais ou menos De rodar 3 dias Ou 2 Então amanhã Eu vou tentar rodar O máximo que eu conseguir Se eu conseguir rodar 200km Amanhã Com todas essas coisas Com toda a bagagem E tudo mais Se eu conseguir rodar 200km No primeiro dia Eu rodo o restante No segundo Aí eu faço em 2 dias A minha distância Que é daqui Até Capitólio Então a gente já fez o roteiro Já viu o mapa Já viu o caminho Já viu o lugar Pra poder dormir Como a gente vai seguir No estilo do Inca de Vaide A gente não vai acampar A gente vai dormir Em pousadas Que a gente encontrar No meio do caminho Então essa é a intenção Fazer um simulado Mesmo da prova Lá no Inca de Vaide Também vai ser assim A gente vai se organizar E planejar Nos lugares Que a gente vai dormir Em determinados quilômetros Conforme a gente andar No dia Então Amanhã Eu parto daqui De Pirescaba Para Capitólio Então vou tentar rodar amanhã O máximo que eu puder Vou mostrar um pouco agora Das coisas que eu vou levar Vou chegar a câmera mais perto Vou mostrar as bolsas Que eu vou levar também As coisas Eu espero que caiba Tudo aqui dentro Todas essas coisas aqui Vou falar um pouco Da bicicleta Essa bicicleta É um modelo É um estilo gravel É um estilo que é muito utilizado Nessa prova Lá do Inca de Vaide Aliás A maioria anda Vaide de gravel Só o Breno No passado Que foi do mountain bike Então esse ano A gente pretende Ir com duas gravel Vamos ver Qual que a gente vai conseguir Ir pra lá Essa aqui é só um teste Que o pessoal da Sense Me emprestou a bicicleta Valeu pessoal da Sense Henrique, Marlen Valeu demais E aí tem alguns acessórios Que eu adaptei Que são acessórios próprios Para bikepack No caso Bolsas da Draiziana Essa do meio do quadro E aquela do guidão E essa aqui é da Nordpack E os pessoal da Draiziana São parceiraços Amigões meus lá de Floripa E o pessoal da Nordpack Ainda não conheço Beleza? Eu vou mostrar um pouquinho De cada coisa aqui Vou guardar as coisas Dentro das mochilas Pra vocês Das bolsas Pra vocês verem Que cabem tudo E eu vou levar Só isso aqui Não vou levar mais nada Tá? Então vamos lá Que eu vou mostrar agora O tanto de coisa Que eu tô levando Eu só espero que tenha espaço Pra levar tudo isso Nas bolsas ali Bom, então eu vou começar Mostrando as coisas Que eu vou levar Dentro das bolsas O que eu for Já no corpo Eu vou separar do lado Então eu vou tirar aqui do lado Capacete Eu vou pedalando Sapatilha Eu vou pedalando Isso aqui Vai na bike O que mais? Isso aqui vai na bike Isso aqui Vai na bike Também Esse aqui Eu vou levar uma Esse aqui Eu vou com uma E o óculos Isso aqui vai na bike Olha só De tudo que eu separei aqui Essas coisas aqui Essa fita refletiva É super importante Pra colocar Pro pessoal Que entender De ficar na pista GoPro Polar Óculos O meu rack Com Uma cama na reserva Bomba E Um cilindro CO2 Luva Meia Capacete Sapatilha E Outra câmara reserva E as outras coisas aqui Vai tudo dentro das bolsas Ó Então eu tenho Carregador portátil Câmara Câmera Duas GoPros Cabos Carregadores Suporte de peito Da GoPro Aqui tá Reparo de Câmara de ar Olha só Cola Lixa O tapetinho Luz De sinalização Isso aqui também vai na bike É Um link de corrente Vai que acontece alguma coisa Com a corrente Outro cilindro CO2 Um cadeado Pra eu parar nos lugares E poder amarrar a bicicleta Uma Chave multiuso Uma cera de corrente Fita isolante Espátula Isso aqui Agora os itens pessoais De uso e higiene Isso aqui é um item super importante Super importante Vocês já devem saber o que é Papel higiênico Escova de dente Passa de dente Sabonete Protetor Desodorante Estou levando isotônicos Sudracto Então isso aqui vai ser super importante No pedal Como eu não vou ter apoio Eu vou ter que ser Servo suporte Levando um relaxante muscular Vai que dê algum pepino E aqui São as coisas que eu vou colocar Dentro das bolsas Outra luva Mais dois pares de meia Bermudas pra pedalar E pra ficar depois do pedal Que eu tenho vida Pós pedal Breteles Cuecas Camisetas E camisas pra pedal Toalha De banho E chinelinho Então Tudo isso aqui Vai ter que ir Vai ter que se encaixar Dentro dessas bolsas Dentro dessa bolsa de selim Nessa bolsa de quadro E nessa bolsa de guidão Então bora comigo agora Botar todas essas coisas aqui Que eu não vou utilizar no pedal Dentro daquilo ali Bom, então vamos lá Eu vou começar Pelas coisas que eu vou usar Por exemplo Pegar Ter facilidade em pegar as coisas Eu vou colocar na bolsa Nessa bolsa aqui da frente Essa bolsa aqui da frente É do pessoal da Draiziana Ela tem dois suportes Aqui onde você coloca no guidão Então são duas fivelas Então se você quiser tirar Essa bolsa aqui Eu consigo tirar ela facilmente Ela tem um velcro E tem um zíper Então cabe bastante coisa aqui E legal que não atrapalha Na hora da pedalada Eu posso estar aqui embaixo No STI Mergulhado aqui Ou eu posso estar aqui em cima No STI Ou eu consigo colocar minha mão aqui Então eu consigo Pilotar a bike Tranquilamente Isso aqui Essa bolsa da Draiziana Não vai me incomodar Bolsa de guidão Essa outra bolsinha aqui É pra eu colocar por exemplo O celular Que ela é bem fácil de pegar aqui Então eu coloco o celular Coloco um isotônico Coloco uma bananinha Coloco um lanche aqui Tudo muito fácil de pegar E ela é muito fácil de fechar também Então ela vai ficar bem aqui no meio do quadro Não atrapalha na pedalada Fica entre as duas garrafinhas Essa bolsa aqui Traseira Já é mais complicada de abrir Então eu vou colocar as coisas Que eu não vou utilizar Que eu não preciso pegar em movimento Só quando eu parar Da bike Então eu vou colocar as coisas Tipo roupa que eu vou usar depois Ah esqueci Vou levar um tênis também Bem leve E vou colocar aqui dentro Vou mostrar pra vocês Então eu vou colocar Coisa de higiene Tudo aqui dentro Pra ficar mais compacto E eu não precisar tirar toda hora Então aqui vão coisas Que eu só vou tirar A hora que eu parar de pedalar Vamos lá então Encher essas bolsinhas Vou começar pela bolsa aqui da frente Vamos lá Eu vou pegar Coisas que eu vou utilizar Vou levar isso aqui Na frente Que é O meu remendo Então tipo Ele precisa estar Em mãos O cadeado Eu vou colocar ali Vou colocar essa ferramenta Vou colocar Papel higiênico E vou colocar também O carregador portátil E vou colocar os cabos Porque eu vou precisar Carregar as coisas Também vou colocar Uma capa de chuva Eu estou levando Uma capa de chuva Que também é um corta-vento Vou colocar ali Porque se acontecer de começar a chover Eu já tiro ela da bolsa E já visto Então eu vou começar A guardar as coisas aqui Tem espaço pra caramba aqui ainda Então Estou tranquilo Vai caber tudo Vou colocar também A pasta de dente E a escova ali E o isotônico Eu vou colocar Dois Aqui na frente E o restante dos isotônicos Eu vou colocar na bolsinha Aqui do meio Com essa aqui amanhã Eu vou pedalando Com esse aqui Eu vou pedalando E com essa aqui Eu vou pedalando Vou guardar essas aqui Essas roupas Que eu vou utilizar Só quando eu parar Na bolsa traseira E o que sobrar Eu vou colocar Vou distribuindo E o que sobrar 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 As duas GoPro eu vou colocar aqui As duas GoPro eu vou colocar aqui Então eu consegui guardar tudo dentro das bolsas Então a bolsa está aqui bem firminha Coloquei a luz aqui Essa luz vai ficar Vou pedalar com ela o tempo todo Piscando Sinalizar que eu estou na pista Aqui dentro eu vou colocar o celular Vou colocar meus documentos Uma comida O wrap aqui com CO2, câmera e a bombinha de mão Coloquei já o GPS na bike Aqui dentro Logicamente que eu vou arrumar isso aqui Esse vídeo eu só fiz mesmo para mostrar para vocês que cabe tudo Que coube tudo aqui dentro E a bike vai assim Eu não sei quanto que está de quilo as coisas Então depois eu falo para vocês Isso aqui que está no chão eu vou vestir e vou com isso no corpo Então é só essa fita refletiva aqui Que eu preciso decidir onde que eu vou colocar Talvez eu coloque no capacete Coloque uma no punho Que se usa bastante Ou também no pé No tornozelo Então coloca aqui Então é isso aí Então esse rolê Que a gente vai fazer agora O Breno e eu É uma preparação para o Inca Divide O Inca Divide como ele explicou No vídeo de introdução que eu coloquei para vocês É uma prova que não existe suporte Você começa e termina sem suporte Esse ano serão 1650 km Se você tem 11 dias para terminar essa prova Então nós não vamos em dupla Mas nós vamos tentar pedalar juntos E finalizar juntos A gente fez uma parceria com o organizador Na verdade ele nos convidou Ele convidou o Breno E me convidou também Porque eu tinha postado os materiais dele Do Breno e tal Então rolou um convite A gente vai tentar documentar essa prova também para vocês Vai ser um negócio bem doido Vai ser bem legal E é isso Esse rolê da Canastra Vai ser um pré-Inca Divide A preparação para essa prova Que vai ser o desafio do ano E legal que vai ter bastante brasileiro A gente está tentando levar mais brasileiros ainda E se você é um cara Uma mulher Que tem interesse em participar dessa prova Nós temos descontos E temos meios mais fáceis De poder ir na prova Essa prova custa até março Inscrição até março 539 euros Nós temos descontos bem legais Aqui para vocês Então se você se interessar realmente Nós não vamos lançar para o público em geral A gente só quer realmente Quem vai Quem quer participar dessa prova Quem está determinado Aí nessa prova Então venha falar comigo Venha falar com a gente Breno Breno Bizinoto Eu vou deixar o Instagram dele aqui Ou fala comigo através do Instagram Ou manda no comentário aqui O que você quer fazer na prova Se você quer realmente ir Se você quer dicas de treino para essa prova Também não sei Porque vai ser a minha primeira vez Mas o Breno vai ajudar a gente nisso Tem o Simons também Que passa os treinos para mim Ele vai ajudar a gente nisso Então se você tem real interesse Venha falar com a gente Que a gente tem desconto legal Para ir nessa prova Vamos tentar ir em bastante brasileiro Para a gente se ajudar nessa prova Vamos dominar Dominar as provas fora do Brasil também Vamos lotar de brazuca aí Galera é isso então Acompanhe todas as nossas aventuras Todos os dias Vão ter chuvas de stories Os vídeos ficaram prontos assim que possível Nessa aventura Eu vou documentar tudo Desde a minha saída daqui de casa Até a chegada nos pontos Onde eu vou dormir Como eu vou dormir Como eu vou tomar banho O que eu estou comendo E tudo mais Tudo que vocês estão acostumados Só que é uma nova aventura Uma aventura diferente Um bikepacking E um pré-Inca Divide Um treinamento para o Inca É isso Muito obrigado Valeu Breno Pela parceria Nos encontramos em Capitólio Tamo junto galera Torçam por mim Mandem positivas vibrações Tamo junto Muito obrigado Se você gostou do vídeo Dá o like aqui Se você quer ser membro Também tem o link Aqui embaixo Fechou Muito obrigado Bom final de semana Para vocês Até mais Tchau 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 Tchau